Vou despertar Quebrando e sem fé Cicatrizar Por vozes que não vão desabruxar Por que quer atingir Se no final vai me oprimir Você me levantar Fui despertar Meteu proteção e agora estou no chão Não sou mais ninguém e agora quer meu perdão Venha me marcar Me vandalizar Tão iniciado E minha cabeça doendo Não sei o que fazer Só fica remoendo Venha me marcar Me vandalizar Éramos uma roupa de arte que você resta com quem impõe o que ser Se salvar você só piorou Foi seu nome marcado que eu ganhei Sua fumaça que vai me cobrir O que quer fingir Se no final vai me oprimir Parece que nada Não há risada Cometeu proteção e agora estou no chão Não sou mais ninguém e agora quer meu perdão Venha me marcar Me vandalizar Me vandalizar E minha cabeça doendo Não sei o que fazer Só fica remoendo Venha me marcar Me vandalizar Você é maluco Ódio e paixão São jogados na parede Só por diversão Prometeu proteção e agora estou no chão Não sou mais ninguém e agora quer meu perdão Venha me marcar Me vandalizar Tome se adorar E minha cabeça doendo Não sei o que fazer Só fica remoendo Venha me marcar Me vandalizar Ah, 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 ah Cometeu proteção e agora estou no chão Não sou mais ninguém e agora quer meu perdão Venha me marcar Me vandalizar Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto